As pessoas que trabalham e que fazem isto para nós, estamos no microfone falando, somos funcionários da TV Sul e que eu há 10 anos venho me comunicando. Eu me sinto, na noite de hoje, desde que começamos o carnaval e há muito tempo atrás, muito honrada por ocupar o microfone, ocupar um espaço dentro desta casa que é a TV Sul, que é uma família e que hoje brilha assim de uma maneira muito bonita perante a toda a comunidade. Porque desde sábado onde a gente vai, onde a gente entra, seja num bar, numa lancheria, numa padaria, numa confeitaria, numa parte de comércio, nós somos parabilizados. E isto para nós, Pinho, para nós, Giovanni Rubens, que está nos ouvindo, e para você que está em casa, para nós que nos consideramos um profissional, é uma coisa muito importante isso que eu estou dizendo, porque somos valorizados e porque também trabalhamos no melhor canal de TV a cabo. Isso nos deixa felizes e parabéns a Elísia, parabéns ao Rubens, parabéns a nós todos, porque temos um profissionalismo e um compromisso daqui para adiante com as graças de Deus. Eu sempre digo que, acima de tudo, nós temos que ter Deus no coração. Eu me sinto muito honrada, aos 43 anos de idade, ocupar um espaço dentro da TV Sul que está mestrando pelotas para pelotas, porque aqui Pelotas TV. E com toda certeza, né Rogério, como mesmo o Rubens diz, que eu sou a mais nova aquisição da TV Sul, com toda certeza me sinto extremamente honrado de estar fazendo parte dessa panela. Atenção, não poderia ser diferente, Rubens, desculpe a interrupção, no nosso carro, não na comissão de trecho, na comissão de frente, acho que foi direto na escola. Agora no nosso carro abriado pelo com o Rogério Aborjo, não poderia ser diferente na nossa nota. É, acho que vamos aguardar agora. E fico cronometragem. Vamos falar sobre a cronometragem. As escolas Ramininho, Esplosão do Futuro, cumpriram religiosamente o regulamento. As duas Ramininho, Esplosão do Futuro, cumpriram. Acadêmicos da Lagoa, teve um atraso de oito minutos. Acadêmicos da Lagoa, um atraso de oito minutos. E de acordo com o regulamento, os primeiros cinco minutos, a entidade perde dois pontos e um ponto. Acabou de ser penalizado em dois pontos, Acadêmicos da Lagoa, por atraso de oito minutos. Isso vai comprometer muito, não é, Rubens? Portanto, a escola de São Pamirim, Acadêmicos da Lagoa, foi penalizada com oito pontos. Cinco pontos, por ter atrasado oito minutos. Repito, Acadêmicos da Lagoa, por ter atrasado oito minutos, foi penalizada com cinco pontos. Retificamos aqui, eles haviam dito que seria penalizado com dois pontos. Ele retificou, seriam com cinco pontos penalizados, Acadêmicos da Lagoa, pelo atraso de oito minutos. Ramininho, Esplosão do Futuro. Nós solicitamos ao pessoal da Bruxa, um pouquinho, que pare um pouquinho com a bateria, e para nós podermos divulgar os resultados. Solicitamos ao pessoal da Bruxa. Muito obrigado, gente, pela compreensão. Atenção para o quesito Comissão de Frente da categoria Escola de Samba Mirim. O primeiro quesito. Jurada, Comissão de Frente. Carla Bertinete. Escola de Samba Mirim. Comissão de Frente. Ramininho. Vamos ver a escola de Samba Mirim. Quesito Comissão de Frente, nota cinco. Nota cinco para a Comissão de Frente da Escola de Samba Mirim. Escola de Samba Mirim. Quesito Comissão de Frente. Jurada, Carla Bertinete. Acadêmico da Lagoa. Vamos ver Acadêmicos da Lagoa. Acadêmico da Lagoa, quesito Comissão de Frente. Nota oito. Nota oito para Acadêmicos da Lagoa, em Comissão de Frente. Categoria Escola de Samba Mirim. Quesito Comissão de Frente. Jurada, Carla Bertinete. Escola Mirim, Explosão do Futuro. Nota dez. Nota dez. Olha, realmente a explosão foi grande, Rogéria. Houve uma explosão. É. A explosão vem fazendo um trabalho. Ela é pequenininha, só tem seis anos. Vamos agora ao quesito Mestre Sala e Porta Bandeira. Próximo quesito, então, Mestre Sala e Porta Bandeira. Jurada, Maria Luísa Madeira. Maria Luísa Madeira. Entidade, Escola de Samba Ramininho. Nota nove. Nota nove para Escola de Samba Ramininho. Quesito Mestre Sala e Porta Bandeira. Jurada, Maria Luísa Madeira. Entidade, Acadêmicos da Lagoa. Nota nove. Nota nove para Acadêmicos da Lagoa. Quesito Mestre Sala e Porta Bandeira. Nome do jurado, Maria Luísa Madeira. Entidade, Explosão do Futuro. Nota dez. Nota dez, mais uma vez. Explosão do Futuro. E a festa é muito grande. É bem na nossa frente aqui, né, Rogéria. Vamos agora ao quesito para a categoria Escola de Samba Ramininho. Quesito Enredo. Próximo quesito Enredo. Jurado Bergson Medeiros. Escola de Samba Ramininho. Vamos ver a Ramininho. Nota nove. Nota nove para Ramininho. No quesito Enredo. Escola de Samba Amirim. Vamos ver a próxima. Quesito Enredo. Jurado Bergson Medeiros. Acadêmicos da Lagoa. Nota oito. Nota oito, Acadêmicos da Lagoa. Escola de Samba Amirim. Quesito Enredo. Jurado Bergson Medeiros. Escola Amirim. Explosão do Futuro. Vamos ver a explosão do futuro. Nota dez. Nota dez. Olha só. É lindo, né? E eles choram uns abraçados uns dos outros, né? Olha que lindo. Vamos agora ao quesito Harmonia. Jurado Paulo Roberto Blum de Freitas. Escola de Samba Ramininho. Nota sete. Nota sete para o quesito Harmonia. Escola de Samba Ramininho. Vamos ver agora o quesito Harmonia. Também para Acadêmicos da Lagoa. Quesito Harmonia. Jurado Paulo Roberto Blum de Freitas. Entidade Acadêmicos da Lagoa. Nota oito. Nota oito, Acadêmicos da Lagoa. Quesito Harmonia. Jurado Paulo Roberto Blum de Freitas. Entidade Explosão do Futuro. Nota dez. Nota dez. Mais uma vez. Essa não para. Essa vai continuar. Olha só. Os quatro quesitos obtiveram o dez. A apuração... E nenhuma das outras escolas obtiveram o dez. O quesito Fantasias e Destaques. Vai se distanciando. Escola de Samba Ramininho. Jurado Carlos Anselme. Escola de Samba Ramininho. Vamos ver. Nota sete. Nota sete para Fantasias e Destaques. Escola de Samba Ramininho. Escola de Samba Ramininho. Categoria das Mirins. Quesito Fantasias e Destaques. Vamos ver, Acadêmico da Lagoa. Jogador Carlos Anselme. Entidade Acadêmicos da Lagoa. Nota oito. Nota oito para Acadêmicos da Lagoa em Destaques e Fantasias. Escola de Samba Ramininho. Explosão do Futuro. Quesito Fantasias e Destaques. Jurado Carlos Anselme. Escola de Samba Ramininho. Explosão do Futuro. Vamos ver. Nota sete. Nota sete. Realmente a explosão é... A Rogério está lá, eufórica. Vamos agora ao quesito Bateria. Jurado Luiz Fernando Alves Amaral. Entidade Escola de Samba Ramininho. Nota sete. Nota sete para Escola de Samba Ramininho. Quesito Bateria. Jurado Luiz Fernando Alves Amaral. Entidade Acadêmicos da Lagoa. Nota dez. Nota dez. Quesito Bateria. Jurado Luiz Fernando Alves Amaral. Entidade Explosão do Futuro. Nota dez. Nota dez, explosão do futuro. Fantástico. Já obteve sessenta pontos. Em todos os dias tiveram dez. Ao quesito Samba Irredo. Próximo quesito Samba Irredo. Escola de Samba Mirim. Vamos ver. Jurado João Cabral. Jurado João Cabral. Escola de Samba Mirim Ramininho. Vamos ver a Ramininho. Nota oito. Nota oito para Samba Irredo na Escola de Samba Ramininho. Quesito Samba Irredo para a categoria Escola de Samba Mirim. Acadêmicos da Lagoa, quesito Samba Irredo. Jurado João Cabral. Escola de Samba Mirim. Acadêmicos da Lagoa. Nota oito. Nota oito. Categoria Escola de Samba Mirim. Quesito Samba Irredo. Jurado João Manuel Cabral. Escola de Samba Mirim. Explosão do Futuro. Nota dez. Nota dez. É realmente, ó. É fantástico. Indiscutivelmente, Rogério. Estava em lágrimas. Vamos agora ao quesito alegorias e adereços. Jurada Adriana dos Santos Magalhães Correia. Entidade Escola de Samba Ramininho. Nota oito. Nota oito para... Quesito alegorias e adereços. Jurada Adriana dos Santos Magalhães Correia. Entidade Acadêmicos da Lagoa. Nota cinco. Nota cinco. Quesito alegorias e adereços. Vamos ver agora. Jurada Adriana dos Santos Magalhães Correia. Entidade Explosão do Futuro. Nota dez. Nota dez. Jurado Henrique Pires. Vamos agora. Escola de Samba Ramininho. Quesito conjunto visual. Conjunto visual. Jurado Henrique Pires. Pinho, não perde uma... Escola de Samba Ramininho. Nota dez. Nota dez da Escola de Samba Ramininho. Conjunto visual. Quesito conjunto visual. Jurado Henrique Pires. Escola de Samba Ramininho. Acadêmicos da Lagoa. Nota nove. Nota nove. Vamos ver agora o último quesito. Categoria Escola de Samba Ramininho. Explosão do Futuro. Quesito conjunto visual. Jurado Henrique Pires. Escola Ramininho. Explosão do Futuro. Quesito conjunto visual. Nota dez. Nota dez. Em todos os quesitos da Escola de Samba Ramininho. O Futuro obteve nota máxima. Bem, indiscutivelmente, né Rubens? Não tenho o que dizer realmente. A Escola de Samba Ramininho. Explosão do Futuro. Convidamos um representante de cada um dos blocos burlescos. É, eu só quero pedir aos meus colegas do trabalho que tenham o cuidado de não emitir a opinião. Nós estamos aqui para registrar o fato como ele é. Agora, a opinião, depois nós vamos fazer uma análise geral do Carnaval, individualmente, de cada uma das entidades, etc. Mas, neste momento, emitir qualquer opinião poderá ser interpretado de quem perde, né? De uma maneira, pode ter até problemas para aquele que está emitindo opinião. Então, eu gostaria de fazer um apelo aqui. Então, queremos lembrar que amanhã, à noite, a passarela estará com a participação do primeiro e segundo lugar das categorias. Nós temos, colegas do trabalho, profissionais, inclusive da música, profissionais que conhecem o Carnaval, e com o primeiro lugar da categoria das escolas de samba especial, repetindo, o fim da manhã, contará com as três primeiras colocadas na categoria escola de samba especial, e com o primeiro e segundo colocado nas categorias, nas demais categorias. Vamos agora proceder à apuração dos quesitos dos blocos burlescos. Vamos agora ao resultado oficial das escolas mirins. Terceiro lugar, com 68 pontos, Acadêmicos da Lagoa. Em segundo lugar, com 73 pontos, a escola de samba mirim, Ramirinho. E em primeiro lugar, com 90 pontos, Explosão do Futuro, campeão do Carnaval 2001 de Pelotas. E a campeã do Carnaval 2001 de Pelotas. Vamos, nesse momento, proceder.